Vamos chamar a Camila Rodrigues aqui. Lembra daquele auxiliar de pedreiro, o Rei de Mar Silva, acusado de matar uma menina e enterrar o corpo numa casa? Aliás, duas vítimas que foram identificadas dele. Pois é, a Camila tem novidades aí nesse caso. Camila, conta pra gente. Pois é, Olores, esse caso que chama bastante atenção, não só daqui do estado de Goiás, mas do país todo. O Rei de Mar, que é assassino, confesso, de duas adolescentes, uma menina de 12 e outra de 13 anos. E ele foi, então, levado a júri popular. Vai responder por esse crime, o assassinato contra Luana Marcelo Alves, de 12 anos. A júri popular, uma decisão da justiça, é essa novidade. Ali ele está sendo acusado de três crimes. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e estupro. Nesse mesmo processo da Luana, do qual ele vai a júri popular, ele foi absolvido por um crime que foi fraude processual. Ficou constatado ali que ele não tentou atrapalhar as investigações. Então, desse crime ele foi absolvido, mas é acusado desses outros três. O crime, a gente relembra da Luana, aconteceu no dia 27 de novembro de 2022, no setor Madre Germana 2, aqui na cidade, aqui na capital. Ela saiu pra ir à padaria, inclusive tem imagens do circuito de segurança que mostra ela indo até a padaria, voltando com um saquinho cheio de pães. E ali ela é abordada nesse meio do caminho pelo Rei de Mar, num carro que fala que precisa pagar uma dívida com alguns familiares dela. e fala pra ela entrar que ele levaria ela até a casa dela. Mas, na verdade, ele muda o trajeto e acaba levando a Luana pra casa dele. Ali ele tenta estuprar a menina que se defende, ele fica com raiva, enforca essa adolescente e depois mata essa menina e enterra o corpo. Ele atiou fogo no corpo, né? O tamanho e a crueldade desse homem atiou fogo no corpo dessa criança, dessa adolescente e enterrou no quintal de casa. Ele, inclusive, colocou uma parte ali de cimento por cima, o que atrapalhou, inclusive, a detecção por parte de cães farejadores na época que ele confessou esse crime. Ele foi preso, então, em dezembro de 2022, está preso até então. E a gente relembra, né, o Loares, que na cadeia ele pediu uma bíblia pra confessar outro crime, o assassinato de Thaís Lara da Silva, de 13 anos. Uma menina que havia desaparecido em 2019, quando ia à feira. E o modo desoperante dele pra matar foi o mesmo praticado com a Luana, né? Ele também enforcou essa menina e depois jogou na cisterna. Ele confessou esse crime, a polícia foi até a casa onde ele morava, né? Onde ele havia colocado esse corpo e acabou encontrando a alçada. Foram feitos vários exames que acabaram comprovando que se tratava realmente da Thaís Lara da Silva. Uma dor imensa pra essas duas famílias que sofrem até hoje, né, Loares, e que esperam que esse julgamento aí puna esse criminoso que continua preso. Eu volto com você, Loares. É aquele tipo de caso, né, Camila, que na minha opinião deveria ter uma prisão perpétua. Repito, pena de morte, eu nunca defendi pena de morte, porque só pobre que seria sacrificado, o rico não seria, mas prisão perpétua para um camarada desse aí seria o mínimo que a gente deveria fazer. Porque não adianta, fica lá 10, 15 anos, é colocado em liberdade e vai voltar a praticar o mesmo tipo de crime. Ou seja, é um tipo de jeito que não faz falta para a sociedade, vamos ser muito, mas muito honestos aqui, sem nenhum tipo de paixões de comportamento, política, alguma coisa assim. É um tipo de cidadão que não vai fazer falta para a gente. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo, Imi.